Galera, seguinte ó, Gabriel me chamou pra gente começar a dar andamento no projeto, tá? Ele falou pra enrolar uma reunião, o pessoal tá super empolgado, falei pro Augusto ontem eles já foram lá ver o negócio da van, já foram na concessionária, o Will acho que ele ia ver também uma van, eu não sei se era uma van, era num bairro mais afastado, ele falou que ele ia, então vamos ver o que vai dar nisso aí, eu acho que a gente vai conseguir comprar pelo menos essa semana, porque a gente precisa comprar o mais rápido possível a van, porque senão a gente não vai ter tempo hábil. Pensem, a BGS é em outubro, a gente já tá indo quase pra janeiro, final de janeiro desse mês, então é ruim pra caramba, a gente precisa comprar o mais rápido possível, senão não vai dar sério, então vamos lá ver a reunião, que eu acho que ele vai aprovar a grana pra gente. Galera, vamos lá então, tá? Gabriel, o pessoal deve estar esperando a gente na reunião já, justamente pra gente começar, e aí galera? Você vai filmar? Eu ia filmar essa parte de novo. Não, eu vou filmar a reunião, cara, a gente vai falar um monte de coisa que você... Ah, meu, tá. Não, não, deixa isso aí, deixa isso aí. Beleza, beleza. Essa parte a gente... Hoje eu vou ter que falar com o pessoal que a gente basicamente não vai utilizar, e não é que isso seja um problema, né? Não é um problema. A gente vai ter que utilizar a van da Pichal. Beleza, isso não seria uma grande catástrofe. Acho que o grande problema aqui é que eu prometi pra eles que a gente ia escolher uma van, que a gente ia poder cada um escolher um carro, um veículo, um trailer, o que cada um quisesse, né? No vídeo eu falei pro próprio público ajudar a gente a escolher também, e felizmente, né, por forças maiores aí, acabou que a decisão ficou que a gente vai ter que utilizar a van da Pichal. Eu acredito que foi a melhor escolha também, não tô questionando isso, né? Mas é complicado a gente ter que passar isso aí pra galera porque eles estavam super empolgados. O meu maior problema, na verdade, é como que a gente vai conseguir passar pro pessoal, porque eu vou ser bem sincero, a galera tava bem no hype. Cara, mas é que assim, ó, o problema maior é que se a gente pegar a coisa de fora, vai ter um custo muito alto. Então é mais fácil a gente já usar o que a gente tem aqui, tá ligado? Ah, tá um pouquinho rodadinho e tal, mas a gente usa o que a gente já tem aqui, porque daí a gente diminui o custo e a gente consegue fazer uma parada mais legal. A gente pega, a gente tenta ligar pra algum parceiro, alguma coisa, fazer alguma coisa grande, entendeu? Até porque eu tava comentando até, a gente tem, falei pro pessoal, a gente tem muito pouco tempo pra fazer o projeto, né? É, tem meio pouco. Querendo ou não é, com muitas coisas. A gente manda a van ali, tudo, já vai um tempão, entendeu? Sim, sim. É isso que é foda. Como tu falou lá, a van a gente consegue parcelar então com a loja, fica mais fácil, né? Consegue, consegue. E ela tá na loja ainda, tem como pedir pra eles trazerem daí pra cá, já pra gente poder mapear ela, tudo fazer. Cara, eu falo com o Jackson lá, e daí eu peço pra ele trazer pra você. Não, fechou, fechou então. Pode ser. Tá bom, então. Pode ser, porque tá entregando essa semana, a gente já consegue fazer o 3D, consegue montar as coisas. Perfeito, é porque é mais esse negócio mesmo. Se a gente tirar muito custo, fica complicado, entendeu? Não, entendi, perfeito. Beleza, eu vou lá então, porque eu vou trabalhar com a galera, agora é a gente. Beleza, então. Valeu. Agora é a parte que a gente vai querer falar com a galera aqui sobre o progredor. Oi. Galera, vocês vão gravar o vídeo agora? Vamos. Sim, eu vou dar um segundo. Vocês têm um segundinho rápido? Pode ser. Tipo, rapidão pra gente falar aqui. É só um progredador, o Miran tá gravando já aqui, porque esse aí vai pro nosso vídeo da van. Beleza. É, a gente pegou e foi fazer uma reunião com o Gabriel. Aham. Show. A reunião era hoje. Justamente pra gente aprovar o valor pra poder comprar a Kombi. comprar a van, comprar o trailer. Aquela que a gente mandou pra tirar as fotos lá? Isso. Boa, aquela Kombi tava da hora. O vizinho, né? Ou o trailerzinho ia ficar da hora também. Ficou bonito, né? Da hora, da hora. Só que é justamente sobre isso no nosso assunto. Não vai ter mais Kombi, não vai ter trailer, não vai ter comissão. Mas como é que não vai ter? A gente conheceu em onde? É porque a gente vai precisar não somente diminuir a chance de ter problema e custo, mas também evitar problemas. Porque imagina, a gente ia pegar uma Kombi, que nem você mudou aquela Kombi aquela hora lá, certo? A Kombi a gente vai saber como é que tá a estrutura da Kombi dentro, às vezes tá tudo pôr, 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 pôr. A gente vai ficar de fora do projeto. Mas assim, não vai escolher muito, o pessoal já decidiu. Então, o projeto, então, meu, não vou poder fazer nada dele. Não, a gente vai poder fazer. A gente vai montar o quarto gamer, vai fazer tudo, só que vai ser dentro de uma van, que eu vou explicar. Pode sentar já? Vai. Cara, quando o Júnior veio apresentar o projeto pra gente, ele disse que não, vocês vão escolher o veículo, pode ser uma Kombi, um Fusca, uma van, qualquer coisa. E agora ele parece com a van e falou, não, a gente vai fazer com isso daqui. Não deixou nem a gente escolher. A gente já tava dando alguma olhada em alguns veículos, dando uma pesquisada, como é que a gente ia fazer, e agora a gente tá falando, não, apareceu com a van e é isso. Será que a gente vai poder escolher o PC, pelo menos, os periférios, a gente vai poder customizar alguma coisa nesse projeto? Não sei, cara. Acho que temos que ver mais pra frente. Esse projeto acho que vai ser mais difícil do que eu pensei. Meu, a gente ficou um tempão indo lá ver, a gente andou e tudo mais, e daí não vai ter mais. Vai ter, mas é que vai ser uma van. Deixa eu explicar pra vocês. O Will, pelo jeito, já não quer, mas seria algo como, em vez da gente pegar e pegar um veículo mais velho, a gente ia pegar a van da loja. Sabe o que ela faz? A loja? Sim. Porque é uma van zero, bem cuidada, aprotada, bonitinha, entendeu? Ah, a Gabriela não cuidou muito bem daquela van. Cuida, só vai na mercadoria simples dentro dela. Ah, não. A van é nova, é feito em todas as revisões, tudo certinho dentro dela. E outra, a parte mais importante, a gente não vai desagastar tanto, porque o Gabriel, além dele conseguir com a loja, que a loja tivesse um desconto pra gente, a gente vai pagar muito mais barato do que poderia. Aí a gente pode picar durante o ano, pagar parcelado, porque a gente não tem um patrocinador dentro do projeto, entende? Ah, mas... Poxa, a van tava da hora. Não, no sentido de viabilizar... A van, a Kombi, poxa, a Kombi tava da hora. É porque, tipo, no sentido de viabilizar o projeto, faz mais sentido a gente utilizar a van. Porque a gente pode concentrar dinheiro e esforço no projeto do quarto dele, e não precisar ficar se preocupando com o veículo. Não, faz sentido. A gente vai cuidar do veículo de partes técnicas, não concorda? Sim, pra sentido. Tipo, vamos pôr uma roda, vamos pôr um Neon, rebaixar, acenar por turbo. Então, galera, olha só, vamos dar os fatos. Tem dois pontos de vista aí. Primeiro erro aqui do Juninho foi que ele deu a liberdade pra todo mundo sonhar. A galera aí pensou que ia escolher toda a questão, tudo, desde o começo, desde a van. Tanto é que a gente foi dar uma olhada aí, procurou a van, o Will tava querendo aí ver a Kombi, o trailer, pô, ia ficar da hora o trailer. Só que, pô, o Juninho não tinha como saber essa parte que não ia dar. A gente imaginou que a gente ia escolher, ia procurar, pegar boas opções. Só que, cara, tá muito caro. Agora vamos pro outro ponto, que é justamente o custo. Imagina só, todo esse valor que a gente iria gastar com a Kombi, ou com a van, etc., a gente vai poder converter direto pra um setup gamer dentro. Pô, imagina só todo esse valor que a gente vai conseguir economizar e investir dentro da van. Vai, com certeza, deixar um setup muito mais top. Eu acho que o projeto vai ficar muito mais legal com a Kombi. Sinceramente, não sei se a galera vai gostar. Eu entendo, galera. Tipo, mas, assim, tá decidido já, tá? Vamos concentrar e vamos montar todo o projeto em cima da van, que é a melhor coisa que a gente faz. Tá bom? Tudo bem. Bom, não tem opção, né? Vamos tirar. Não, eu acho que vai ficar legal, porque, como o Julinho falou, o cara, possivelmente, o cara, a Kombi é uma van, um veículo antigo. Então, se der problema, a van é muito mais fácil. Mas daí que tá, ela tem história, entendeu? Ela é vintage. Ela é negócio, negócio vintage, surfista e tal. Ou seja, uma Kombi surfista gamer. Pode ser tira, pode ser tira. De qualquer forma, assim, não tem mais o que a gente discutir, tá? Tá decidido o projeto, mas aí tem que seguir a partir desse momento com a van, tá? Então, não adiantou nada a gente ter se esforçado. Não. Aí, se eu não a van de 250 mil, ou 200 mil, que a gente vai comprar aí, basicamente. A Kombi era mais barata. Ó, o pessoal da loja, o Gabriel falou que vai trazer amanhã a van já aí. Daí, a gente pode lavar ela, ver tudo certinho, pra mostrar pra vocês, né? Beleza. Fechou. Então, show. Vamos lá. Eu não sei, de fato, se esse projeto vai dar certo. Eu queria muito que fosse a Kombi junto com eu. A gente saiu pra ver a Kombi. A gente achou uma Kombi maravilhosa. Mas, no fim das contas, o Júnior cortou a nossa zozinha. Então, agora eu não sei mais como é que vai ser. E eu, sinceramente, nem sei se eu quero continuar participando desse projeto. Pra mim, eu acho que não vai dar certo. Tá gravando? Ah, tá, tá, tá. É, eu só queria saber se vai ter cafeteira na nossa van, né? E aqui temos a nossa van, galera. Finalmente, temos aqui construído parte do nosso projeto, né? Pelo menos a van nós já temos aqui pra poder montar ela. Vou mostrar aqui pro pessoal, junto com vocês. O modelo da van tá aqui pra galera que quer dar uma olhada ali já nas medidas. Pra ter ideia do que a gente pode fazer dentro dela. É uma van realmente bem grande. De que ter um espaço... Que louco, que louco. Eu levei um susto agora. É uma van bem grande, galera. Olha só. Pessoal, vocês viram? Vocês estavam comentando que achavam que por ser uma van ia estar judiada. Ia dar muito trabalho. Mas olhem, ela já tem madeira no assoalho. As laterais dela é de bem fácil pra gente poder mexer, ó. Tá vendo que ela tem toda a estrutura. Dá pra gente passar fiação às partes do computador. Will, tá vendo como é que você queria a Kombi? Por exemplo, aqui a gente tem a certeza de como vai estar a lateral, a estrutura dela, o piso, etc. Uma Kombi, por exemplo, que você queria pegar. A gente não tinha certeza como que ia estar a estrutura. Isso aqui é praticamente zero, entendeu? Olha ali o que. Não, mas isso aí é detalhezinho de pintura, né? Tudo. Aqui dentro a gente vai renovar tudo. Vai fazer tudo diferente, né? Pensando bem, vai melhor que nem mais espaço. Exatamente. Olha, quantas pessoas... Sabe ali, careca, junto ali pro pessoal? Tipo, abram os braços aí, ó. Mostra pra gente ter uma ideia do espaço que tem aí dentro. Tem uma galera aí dentro. Tá fazendo uma festa. Eu acho que cabe, né? Dá pra colocar um computador aqui. O que eu imaginei, tá? Vamos começar só meio que colocar aqui. Eu imaginei talvez um computador aqui. Aham. A cadeira vindo pro lado de cá. Jogo de cara? Jogo de cara. O cara abrir e já ter aquele computador com monitores super loucos aí, entende? Fazer todo um sistema de luz, acabamento, revestimento. Aqui dá pra colocar algum frigobar ou alguma coisa. Um sofazinho, talvez, né? Pro pessoal poder acompanhar. Sim. Naquele canto lá, eu imaginei colocar um flipper ali. E do lado do flipper tem uma opção de óculos VR, pra realidade virtual. Daquele sem fio, sabe? Tipo, utilizar, por exemplo, o Quest 2. Algo desse tipo, que eu acho que vai ficar legal. Abrir esse tampão aqui, ó, pra gente ter a entrada lá pra parte da frente, colocar uma cadeira gamer ali e um cockpit no painel. Então, isso são só algumas das ideias que eu imaginei aqui pra esse projeto, né? Então, a gente olhando aqui a van agora como que é, dá pra gente ter uma ideia do que dá pra gente fazer. Isso, no carona. Acho que vai ficar legal, né? Vai ficar massa. Vai ficar um projeto muito louco, diferenciado. Sim, sim, colocar um adesivo na porta ali, autoescola gamer. Exato. É verdade. E daí eu imaginei... Você é péssimo na rua no dia a dia? Venha pra cá, você é o péssimo no gamer também. Exatamente. Eu imaginei o cara sentar ali, ele colocar um óculos VR virtual, pra jogar em realidade virtual com o volante com as coisas, entendeu? Faz aposte, né? Exatamente. Imaginou o cara sentar ali, tu falando assim pra ele, arruma o espelho e arruma o retrovisor antes de começar a dirigir. Só pra dar uma zoeira ainda junto, né? Eu acho que vai ficar muito louco. Na minha opinião, o projeto assim, ó, desse jeito aqui tá perfeito. A van vai ajudar e muito, tá? Já apareceu uns takes aí pra galera, acho que a galera vai curtir. Sim. Eu sei que boa parte da equipe acabou que ficou desapontada, né? É, óbvio, o pessoal procurou as coisas, foi atrás das coisas, o pessoal queria também fazer alguma coisa diferente. A ideia do Augusto era ótimo, o Augusto queria fazer um trailer, um negócio, ajudaria até porque você pode... Meu, a gente quer encostar em alguns eventos, em alguns lugares, poderia encostar o trailer, às vezes não ficar com o carro ali próximo, às vezes em um lugar que nem pode carro, então ficaria mais interessante. Mas, pra custos, acaba com o projeto, a gente tem que tirar algumas pontas, tirar algumas arecas, justamente pra gente conseguir focar mais no que seria o objetivo do projeto. Que a gente finalizar, ele é até final do ano, pra poder levar pra galera poder testar. E quanto mais a gente conseguir eliminar de problemas, é que esse projeto já vai dar muito problema pra gente. Então, quanto mais problemas a gente conseguir tirar externos que possam acontecer, melhor pra gente. É menos coisa pra gente resolver e mais foco a gente pode se concentrar e colocar em cima do objetivo, que é construir um quarto gamer. Galera, tipo, agora que a gente já tem a Havana, nosso projeto atualmente, ele tá em mais ou menos 250 mil. Considerando que a Havana fosse, né, zero. Mas a Havana não é zero, a gente tá pegando uma Havana que é usada, da loja, isso ajudou ele muito no nosso projeto. A gente vai diminuir o nosso custo e a gente não vai precisar desembolsar tudo agora, né, de maneira geral. De vocês, assim, vocês tinham falado que queria uma Kombi, outro que queria um trailer, queria um negócio. Vocês gostaram da Havana? Gostaram do que vocês viram? Eu não tava redutante, mas eu curti o negócio. Você acha que vai dar pra fazer um negócio real? Com certeza, eu acho que vocês podiam ter pegado até um carrinho de mão, se vocês conseguiram... Carrinho de mão, Gamer. Se fosse colocar meu RGB, não, mas aí, ó, tipo, ela tá bem conservadinha, até o assoalho, pô, uma parte chata pra fazer, eu creio que é o assoalho. Pô, tá certinho aí, só faz uma verniz, algo assim, não sei lá. Exatamente. Passa a língua? É, passa a língua. Acho que de certa forma, então, meu, ficou show pro projeto da Havana, a gente vai fechar calamento, não vamos fazer. A Havana já tá aí, agora tem que lavar ela. Sim, quer. Vou lavar ela. Mas eu falei que tinha a lavada? Não, 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 não. Agora vem a parte boa do negócio, né, que é, eu não sei o que eu vou fazer. Eu já falei com três caras que eu conheço, os melhores que me recomendaram aqui de Genville, que mexe com o Motorhome. E nenhum deles consegue pegar o nosso projeto. Um já tá com quatro projetos em andamento. Outro tava pensando em pegar só lá no final do ano, lá pra agosto, setembro. Agosto, setembro é quando eu queria entregar o projeto. E eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou ter que ver com a equipe, conversar com a galera. Porque eu realmente não consigo nem contato, não consegui ninguém pra trabalhar em cima desse projeto, pelo menos nesse momento. Claro que eu vou continuar tentando, eu vou achar. Nem que eu tenho que levar pra outra cidade isso aí. Mas tá complicado. Pelo menos aqui na cidade, a mão de obra vai acabar que... Eu não duvido nada que a gente tenha que pôr a mão na massa e fazer nós mesmos o nosso Motorhome.